Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Desde que eu comecei a postar vídeos no YouTube, no meu canal solo, porque sim, eu já tive um canal por 8 anos com outras amigas, chamado Criatividade 4, não pesquisem. Esse tema de vídeo é o mais adorado por vocês. E quando eu demoro mais de 3 meses pra postar de novo sobre esse vídeo, vocês ficam, cadê o vídeo de rotina? Quero vídeo de rotina! Aí algumas pessoas podem pensar, ah, mas não faz sentido você fazer vídeo de rotina a cada um, dois meses. Pior que faz, porque a minha rotina muda muito. Tipo assim, cada semana acontecem coisas diferentes, às vezes tem evento, gravações extras. A única coisa que permanece igual é que eu treino todos os dias e tenho as aulas de dança em horários fixos. Mas fora isso, sempre é uma grande caixinha de surpresas. Então eu tô de volta com a minha rotina de 2024 atualizada. Vamos começar com a segunda-feira, né? Porque é o primeiro dia, pelo menos pra mim. Tem gente que diz que é domingo, eu discordo. Eu gosto de começar meu dia já arrumando a cama, sabe? Você levanta, já organiza as almofadas. Aí eu vou pro banheiro, faço raspagem de língua, faço lavagem nasal. Essas coisas de higiene básica. Ai, mas é nojento. Nojento seria não limpar, né, gente? Ah, mas eu não gosto de ver isso. É minha rotina. Tá no vídeo errado, então. Aí eu tomo minha dose de creatina, que ajuda no desempenho no treino. Só que antes de treinar na segunda, eu vou pro balé. Então eu faço coque, coloco a minha roupa. E todo esse processo da minha manhã leva no máximo meia hora. Eu não sou uma pessoa demorada pra ficar pronta. Eu moro muito perto de onde eu faço balé. Então como a aula começa às 9, eu saio umas 20 pras 9 de casa. Só pra chegar com o tempo, dar uma aquecidinha na sala. A minha prof é a Vanessa. Eu conheci ela ano passado, porque ela dava aula no Projeto Sena 1. Que eu tinha ganhado bolsa, agora o projeto acabou. Mas eu resolvi continuar fazendo aulas com ela. Essa é uma turma de balé adulto. E as aulas são sempre bem desafiadoras. Ela dá exercícios que fazem a gente pensar. E antigamente eu fazia as aulas de balé voltadas pra ir pra competição. Pra ganhar bolsa, pra concurso. Hoje em dia não é mais o meu foco. Então eu faço aula de balé pra manter minha técnica. Depois da aula eu já vou direto treinar. Porque se eu ficar pensando muito, eu desisto. Porque assim, aguentar uma hora e meia de aula de balé. E aí depois eu treino, ah, é... Aí eu troco de roupa, faço meu treino. Geralmente segunda é treino de perna. Então é ainda mais cansativo. Depois do treino eu fui no mercado. Porque estavam faltando várias coisas lá em casa. Geralmente as minhas compras no mercado envolvem banana, papel higiênico. Coisas meio básicas, sabe? Porque é o que acaba rápido e você tem que sempre estar comprando de novo. Eu não gosto de comprar 10 bananas e aí elas começam a ficar mais escurinhas. Eu prefiro comprar tipo 5 e aí comprar de novo 5 quando eu tiver acabado, sabe? Chego em casa com as compras. Coloco tudo na mesa, faço aquele story. Que eu pergunto pras pessoas se foi caro ou barato. Coloco, ah, sei lá, deu 40 reais. Caro ou barato? É um dos quadros no meu story. E se você ainda não me acompanha... Ó aqui, ó. Me segue no Instagram. Lá eu posto muita coisa, sério. Também aproveitei pra já tirar do varal as roupas que já tinham secado. Que eu tinha lavado no final de semana. Aí eu tomo um banho. Que não tem nada mais gostoso que tomar um banho depois de treino e balé. Aí eu gosto de ligar a TV e colocar algum vídeo no YouTube de trilha sonora. Ultimamente estou adorando as entrevistas da blogueirinha. Então eu coloco lá. E enquanto isso eu vou fazendo o meu almoço barra café da manhã. Porque no caso é a primeira refeição do dia. Eu, Renata Schneider, gosto de treinar em jejum. Tem gente que precisa comer antes de treinar e também tá tudo bem. E não tem nada a ver de que, ah, treinar em jejum ajuda a emagrecer ou... Gente, não. O que ajuda a emagrecer é a quantidade de comida que você come. Independente de qual parte do dia você vai comer. Entendeu? Esse momento que eu chego do treino e faço a minha primeira refeição do dia é meu favorito. Porque eu sempre tô assistindo uma coisa que eu gosto. É um momento de pausa. Que eu como com calma. Pra depois voltar pra correria. Nessa segunda-feira eu tava com uma agenda mais tranquila. Então eu aproveitei pra resolver coisas da vida de criadora de conteúdo. Que é responder e-mail de marca. Que é escrever roteiro pra mandar pra aprovação. Eu, por exemplo, tenho um contrato com várias marcas. Eu tenho prazo pra entregar os conteúdos. Então eu gosto de sempre mandar o roteiro antes de gravar. Porque daí se eles já não gostam de alguma coisa no roteiro. Eu não preciso ficar regravando depois. Primeiro o roteiro é aprovado e depois eu gravo. E isso acaba levando bastante tempo. E eu também aproveitei essa tarde pra planejar as minhas gravações. Tipo, ai, tá faltando vídeo pro YouTube. Essa semana eu tenho que gravar tal e tal e tal vídeo pro TikTok. E no meio de tudo isso eu ainda estou postando os stories. E postando os vídeos que saem nas redes sociais. No mínimo saem dois vídeos exclusivos por dia. No Rio, TikTok e Shorts. E você sabe que agora no canal está saindo dois vídeos por semana. E eu também aproveito quando eu tenho tempo livre pra ficar revisando os vídeos que a minha editora tá mandando. Graças a Deus agora eu tenho a ajuda de uma editora. Porque eu não daria conta de fazer tudo sozinha. Teve uma época que eu editava meus próprios vídeos. Mas assim, não dá pra postar dois vídeos novos todos os dias. Gravar pro YouTube e pra evento fazer publi. E ainda por cima tem a minha vida de artista, né? Que eu estudo dança, que eu estudo canto. Na parte da noite eu fui gravar um podcast com o Ivan e o Rodrigo. Que assim como eu fazem parte da bancada do Mandato Animal. Foi um podcast que a gente falou sobre veganismo. Sobre o meio ambiente. Sobre como ser uma pessoa mais ecológica. E a minha amiga Isa, que também foi DJ na minha festa de aniversário. Foi junto comigo pra me ajudar com as gravações. Eu cheguei em casa bem cansada de noite. Então eu só comi uma coisa. E antes de dormir eu sempre tenho o hábito de ler um livro. Nesse momento eu estou lendo a biografia da Rita Lee. E tá sendo muito, muito gostoso descobrir mais sobre a vida de uma das minhas cantoras favoritas. Terça-feira de manhã acordei pelas sete e meia. Que geralmente é o horário que eu costumo acordar. Fui treinar. Era dia de braço. Então eu já fui treinar um pouco mais feliz. Porque eu prefiro. Eu geralmente treino por uma hora e quinze. Faço mais ou menos uns quarenta minutos de cardio. Então ou caminhada ou bicicleta. E nesse tempo também eu já estou aproveitando pra editar vídeo. Responder o whatsapp. Ver algumas coisas no instagram. Porque não dá pra querer postar conteúdo no instagram. E não saber o que está sendo postado. A gente tem que estar antenado no... Na questão do mundo, né? Assim que eu cheguei em casa eu já aproveitei pra preparar as marmitas da semana. Ou seja, cozinhar vários legumes. Já deixar tudo pronto. Pra que quando eu esteja numa correria. Eu tenha o que comer e não... Tipo... Ai, acaba pegando uma besteira. Uma coisa que já tá pronta. Então eu gosto muito de cozinhar minha própria comida. Porque eu sei que eu vou fazer de um jeito bem saudável. Sem colocar muita gordura, muito sal. Coisas que fazem mal pro nosso corpo, querendo ou não. Quando é em excesso. Eu gosto de colocar nessas marmitinhas de plástico. Que são feitas pra pôr no micro-ondas. E aí eu coloco tudo assim. E ajeito lá no meu freezer bonitinho. Pra quando eu tiver fome, só pegar meus legumes e... Tá pronto. Porque tipo assim, arroz é muito fácil de cozinhar. O que é difícil é preparar os legumes. Então quando eles já estão prontos, facilita. Aí foi a hora de eu parar, almoçar, ver um vídeo no YouTube. Alguma coisa que eu gosto. E aí vocês lembram que segunda-feira eu sentei pra escrever roteiro. Na terça foi dia de executar. Então eu gravei duas publicidades. Uma pra marcar sono com sono. Que é uma marca de melatonina. E a outra foi pra Organic Shopping. Que são produtos de skincare. Eu geralmente levo tipo uns 40 minutos pra gravar uma publi. Depende o que eu tenho que falar. Depende se é muito comprida. Se tem muitos detalhes, muitos takes. E apesar de não ser a parte favorita do meu dia. A gente precisa pagar as contas, né? Então tem que estar fazendo publi. Lá pelas 3 da tarde eu resolvi fazer uma pausa. Pra realmente fazer uma coisa pra mim. Porque eu sabia que até de noite eu não ia mais parar. Então eu tô agora numa missão. Numa busca de assistir mais filmes nacionais. Porque eu sou uma atriz e eu moro no Brasil. Então o tipo de filme que eu vou fazer é o filme nacional. Então não adianta eu só ter referência de atuação gringa. E aí quando chega a minha hora de fazer um papel. Eu vou querer atuar como os gringos atuam. Que não é o jeito brasileiro. Então eu tô tentando cada vez mais expandir o meu repertório. Geralmente não dá tempo de ver o filme completo. Então eu assisto metade num dia e a outra metade no outro. Não me julguem. É melhor do que não ver nada. Antes de sair eu fiz um lanche. Eu fiz um shake de proteína. E comi com uma saladinha. Enfim. Ah Renata, que lanche estranho. Me deixa. É meu lanche. E aí eu já comecei a arrumar minhas coisas pras aulas da noite. Terças e quintas eu tenho as mesmas aulas. E eu gosto de ir caminhando. Porque é um caminho agradável. Eu aproveito pra ver a natureza. Eu sempre tento sair mais cedo pra ficar um tempinho sentada no parque. Tem um parque que é caminho das aulas. Eu gosto de ficar escutando música. Observando as pessoas passarem. Tem esse momento meio de desopilar, sabe? Eu tento não ficar no celular. Mas às vezes me vem umas ideias de música pro meu álbum. Aí eu já começo a escrever. Cara, querendo ou não. Quando eu tô na natureza eu fico inspirada. Aí eu chego na Casa da Dança. Que é a escola que eu tenho parceria. E eu queria dizer que eu sou muito grata de ter a oportunidade de estar estudando nessa escola. Primeira aula do dia é o sapateado. A gente faz uma hora de aula. Agora a gente já tá nos ensaios pro espetáculo de fim de ano. Então tá naquele processo meio caótico de pegar coreografia. E de volta e faz de novo. Mas eu adoro essa euforia, sabe? Aí eu tenho um intervalo de meia hora. Que é quando eu aproveito pra postar vídeo. Eu tô ali sentada no sofadinho já postando coisa. E depois já vem o Jazz Funk. E também a gente tá ensaiando pro final de ano. Também é uma hora de aula. Com a professora Bárbara. Gente, juro. Ela começou como minha professora e ela acabou virando minha amiga. Então é muito legal ir fazer aula com uma pessoa que você admira como profissional. E também você consegue ter uma amizade. Inclusive a Bárbara que vai fazer algumas coreografias do meu álbum Boneca Russa. Vem aí. Ai, eu tô muito animada. Eu tô muito animada pra ver como que ela vai coreografar a minha primeira música. E a última aula do dia é Jazz. Que também é com o Eric. Que é o professor de sapateado. Eu sou muito suspeita pra falar. Mas eu gosto demais da metodologia dele. O jeito que ele cria coreografias. Ele é um professor que ele é querido. Ele é legal. Mas ao mesmo tempo ele te cobra. E eu gosto desse balanço, sabe? Eu acho que o professor ele precisa ser legal. Mas ele também precisa saber te cobrar. Porque ele quer o seu melhor. E as meninas da turma são muito, muito boas. Elas têm uma técnica muito linda. Então eu me sinto muito motivada a melhorar cada vez mais, sabe? Eu chego em casa tão cansada das aulas da noite. Que assim... Às vezes eu como. Às vezes eu vou dormir direto. Assim, eu só apago. Nesse dia eu comi uma proteína com uma mão. Que era pra pelo menos assim, né? Pôr uma energia de volta no corpo. E quando meu pé tá doendo muito, eu faço balde de gelo. Que é basicamente deixar meu pé dentro de um monte de gelo. Dói pra caramba! Mas faz parte. Ajuda muito. Quarta-feira é a mesma coisa, gente. Acordo cedo. Arrumo minha cama. Me arrumo. Vou treinar. E no meio de tudo isso, vocês sabem que eu tô fazendo aquele story, né? Porque todos os dias nos meus stories sai aquele vídeo de me arrumando pra academia. Eu mostro a roupinha. Eu ponho a roupinha. Eu mostro o tênis. Eu ponho o tênis. Eu coloco a meia levantando a perna. É sempre tem. Tipo, todo dia. Sem falta. Só domingo que eu não faço, gente. Porque eu não treino domingo. Me deixa em paz. Como eu tinha aula de canto às 10 da manhã. Eu não ia ter tempo de completar o meu treino e o cardio. Então eu só segui os exercícios da minha ficha de treino. Que quem monta é o Barba Personal. Beijo Barba por me fazer sofrer. Obrigada. E aí eu já voei pra casa pra dar tempo de fazer minha aula de canto. Fazer ele levantar às 10 horas pra dar aula. Mas, gente. Eu não consigo mais tarde. Eu tenho outras coisas pra fazer. A aula acaba às 11 da manhã. E aí eu aproveitei pra já dar uma geral na casa. Sabe? Fazer aquela faxina. Que de vez em quando é bom, né? Não dá pra viver numa casa suja. Aproveitei que eu ainda não tinha tomado banho. Ainda tava com roupa de treino. Então eu já fiz coisa que eu ia suar. Nisso também a máquina de lavar roupa tinha terminado lá o ciclo. Retirei minhas roupas. Graças a Deus minha máquina é lava e seca. Então eu já tiro elas sequinhas. Boto aqui na cama e guardo. Gente, eu demoro muito pra guardar a roupa. Sério, eu prefiro varrer a casa, passar pano, tirar pó, lavar a louça. Do que guardar a roupa de volta no armário. Eu tenho uma preguiça, uma preguiça. Mas eu tinha que deixar tudo bem organizado. Porque de tarde eu ia ter uma visita especial. Já vou chegar lá. Depois que eu vivi minha vida de empreguete. Eu fui terminar o treino. Só que daí em vez de voltar pra Smart Fit. Que é onde eu treino. Que é um pouco longe. Eu fiz o cardio na academia do meu prédio. Que é uma boa academia. Ela é bem completa. Só que não tem tudo lá. Então eu prefiro treinar na Smart Fit. Que tem todos os equipamentos. E aí quando eu tô muito numa correria. Eu acabo treinando no prédio. Aí eu fiz os meus 40 minutos de caminhada. E aproveitei pra já postar o vídeo do dia. Até porque quarta-feira é dia de sair vídeo no YouTube. Então eu posto vídeo. Eu respondo as pessoas. Eu tenho que avisar nas outras redes sociais. Ah, saiu vídeo novo. Tô dando uma função. E aí esses 40 minutos na esteira passam voando. Porque eu tenho muita coisa pra resolver. Mais tarde vieram aqui em casa a Rúbia e a Sônia. Pra conhecer o meu apartamento. Por quê? Porque elas vão me ajudar a organizar ele melhor. Como assim, Renata? Você é bagunceira? Eu não sou bagunceira. Só que eu tenho muita coisa num apartamento muito pequeno. E quando vai sair o tour do apartamento? Em breve, segura. Aguenta o coração que vai sair tour com ele organizado agora. É por isso que eu tava segurando. Porque eu queria deixar tudo bem ok. Colocado de um jeito que eu gosto. Pra poder mostrar pra vocês. E aí elas vieram. Olharam os armários. Olharam o jeito que eu organizo. Também deram uma olhada na quantidade de roupa que eu tenho. Que não é tão pouca assim, né? Eu tenho roupa do balé. Tenho roupa de treino. Tenho roupa da vida normal. E elas me mostraram as opções de colmeia. Pediram se eu preferia branca, transparente. Elas vieram realmente olhar. Porque a organização ia acontecer daqui a umas duas, três semanas. Mas é importante também tirar as medidas da gaveta. Pra ver quantos organizadores cabem. Então foi muito importante essa visita técnica. E quando sai o vídeo do tour no apartamento. Eu mostro como é que ficou o antes e o depois da organização delas. Combinado? Pelas cinco da tarde eu tinha minha sessão online de terapia. Que eu comecei a fazer faz uns três meses, mais ou menos. Antigamente terapia não era uma coisa nem que eu pensava. Que eu precisava ou poderia. E cara, as pessoas acham que terapia é pra quem é super estressado. Pra quem é ansioso ou pra quem é depressivo. Gente, terapia ela também te ajuda a remediar. É um momento pra você conversar sobre coisas, sobre questões. Com uma pessoa que não é nenhuma amiga sua. Que não vai ter uma opinião velada com amizade. Muitas pessoas me sugeriram fazer terapia. Por eu ter uma vida muito cheia, com muitas responsabilidades. E eu tô sempre muito ocupada. Às vezes eu fico estressada, claro. Com essa quantidade de tarefas no meu dia a dia. Então eu comecei a fazer. E eu tô gostando bastante. A minha terapeuta, inclusive, ela é atriz. Isso é muito bom. Porque ela entende algumas questões da vida artística. Mas eu ainda faço de 15 em 15 dias. O ideal seria fazer uma vez por semana. Só que eu não tenho tempo. Aí eu chego na terapia pra reclamar que eu não tenho tempo. Sendo que a terapia tá tirando meu tempo. Eu tô brincando. É uma piada. Terapia não tira tempo. É um investimento em você. E aí depois eu fui pra fisioterapia. Porque a terapia cuida do emocional. E a fisioterapia do meu físico, né? Eu tô com duas lesões bem chatinhas. Uma no quadril. Não chega a ser uma lesão. Mas eu tô com o quadril meio travado. E isso me dói pra dançar. E eu tô com o tendão do meu pé bem inflamado. E isso me dói pra caminhar, pra dançar. A Jaque e a Camila que me atendem são uns amores, gente. Obrigada por me atenderem, hein? Elas cuidam do meu pé. Elas fazem laser, fazem choque. Fazem o que for preciso. Às vezes eu também tenho que fazer uns exercícios de sobe e desce. Coisas que vão ajudando a melhorar o pé. Eu cheguei bem tarde de noite aquele dia. Então eu só fiz uma janta. E falei, cara, chega de trabalhar. Vou acabar meu filme. Lembra que eu falei que eu assisti metade do filme na terça? Quarta eu acabei a outra metade de noite. O nome do filme é Sonhos Roubados. Que inclusive é muito bom. Mas não é pra todas as idades. Então confira a classificação indicativa. Quinta-feira. A mesma rotina de sempre. Acordei. Que bom, né? Escovei o dente. Botei minha roupa. Fui treinar. Depois do treino, fui direto pra 7.8. Que é onde acontecem as aulas do Projeto Sena 1. Ano passado eu fui aluna desse projeto. Inclusive foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Foi um curso muito completo. Foram 16 pessoas convivendo por um ano inteiro. Fazendo aula de balé, sapateado, dança. Saí de lá praticamente com uma nova família. Eu fui a turma 3. O Projeto Sena 1 já tem 4 anos. Então teve a primeira turma, a segunda turma. Eu estive na terceira turma. E esse ano tem mais uma turma. Sempre são 16 escolhidos por todo o Brasil. Pra ganhar essa bolsa e fazer essas aulas de graça. E esse ano eu fui convidada pra ser professora do Projeto. A minha aula basicamente consistia em exercícios. Pra preparar eles fisicamente. Pra ter aquela habilidade de conseguir dançar, cantar e atuar. Tudo ao mesmo tempo sem ficar... Então era uma aula realmente bem puxada. A gente corria. Eu também tirava um momento da aula pra ensinar acrobacias. Alguns truques com o corpo. Que podem ajudar eles a ter uns elementos a mais. Também tinham exercícios abdominais. Eu fazia algumas competições. E geralmente no final eu passava coisas como parada de mão. Rolamento. Iniciação à roda, que seria a estrelinha. Depois dali eu nem passei em casa. Inclusive foi um grande erro. Porque eu fui morrendo de fome pra podóloga. Eu... Tá na quinta-feira e eu já fui em 3 profissionais da saúde diferentes. Pra fazer o quê? Tirar um calo que eu tinha embaixo do meu pé. Eu tava com um calo assim. Gente, doía pra pisar. Doía pra girar. Tava sendo bem difícil eu viver com ele. Fui na podóloga. Não doeu nada pra tirar. Mas ela tirou com bisturi, sabe? Aqueles de fazer cirurgia. Mas ela nem botou anestesia. Mas não doeu. Ela tirou meu calo. E gente, saí de lá com uma nova bailarina. Feliz, leve. Podendo pisar tranquilamente. Foi só aí que eu consegui chegar em casa. Pra fazer meu almoço. Botar meu vídeo no YouTube, né? Pra dar aquela desopilada. Fiz a minha comidinha saudável. Eu sempre tento cuidar nas minhas refeições. Pra ter bastante proteína. Pra ter folhas. Pra ter também carboidrato. Pra eu ter energia pra fazer as aulas. Acabou não dando muito tempo de descansar de tarde. Então eu só postei os vídeos. Respondi as pessoas. Olhei um pouquinho de TikTok. E já tinha que me arrumar pra sair. Eu geralmente tento aproveitar a roupa que eu usei de manhã no treino. Pra as aulas da noite. Pra não sujar tanta roupa. Mas nem sempre dá. Porque são aulas completamente diferentes. Desapateado. Jazz Funk e Jazz. E aí como a gente também tá ensaindo pro fim de ano. A gente já tá usando as saias do figurino. Então eu sempre acabo levando um outro top. Um outro short. E aí quinta é a mesma função de terça. Vou caminhando. Faço a minha pausa no parque. Aí eu tenho aula desapateada. Depois eu vou pro Jazz Funk. E depois eu vou pro Jazz. Que é Jazz Dance. Eu tô amando a coreografia de fim de ano. Tá tipo... O nosso tema é Mulheres de Areia. Achei bem... Bem interessante, né? Eu sempre chego em casa por volta das dez e meia da noite. E aí é aquilo que eu falei. Eu geralmente tento comer alguma coisa. Pra não ir dormir com fome. Só que ao mesmo tempo. Se eu como antes de dormir. Eu fico me sentindo meio... Sabe a comida? Renata, ninguém precisava saber desses detalhes. Mas é verdade, gente. É difícil dormir também quando você acabou de comer. E eu também não quero dormir tarde. Porque eu acordo cedo no outro dia. Então é sempre um grande dilema, galera. É. Retocando meu gos no meio do vídeo. Sexta-feira eu já acordo triste. Porque é dia de perna. Mas eu vou mesmo assim, né? Porque se eu só for quando eu estiver feliz e motivada. Eu não vou nunca. Aí eu coloco minha roupa. Vou treinar. Eu sempre tento colocar na minha rotina. Pequenas coisas que vão deixar ela mais leve. Feliz. Ou mais motivada. Pra que eu viva aquele dia. Nesse dia eu decidi que depois do treino. Eu ia pra piscina. Que no caso eu moro nesse prédio já faz seis meses. E eu devo ter ido três vezes na piscina. Mas o importante é que eu estou tentando. Devo admitir que eu não sou a pessoa que ama ficar horas na piscina. Eu fico meia hora. Pra mim, tá bom. Dei ali meus pulos. Mergulhei. Fiquei na água. Aí eu tomei um banho. Já me troquei. Porque eu tinha uma reunião com a Dani e com o Luca. Que fazem parte da equipe da comunidade Renata Schneider. Caso você não saiba. Eu dou aulas de alongamento online. Eu tenho uma turma. A gente já passou de 500 alunas. E é muito legal estar podendo dar aula pra pessoas de todo o Brasil. É tipo muito especial. Toda semana a gente se reúne pra falar sobre o que dá pra melhorar. Quais vão ser os novos módulos que vão entrar na plataforma. Que vídeos que eu tenho que gravar. Inclusive agora a gente está conversando sobre as camisetas e moletons que vão ter. Gente, eu tô muito feliz. É lindo demais. Eu que escolhi a estampa, a cor. Eu amei. Óbvio, né? Porque eu escolhi. Mas eu acho que vocês vão gostar muito também. Quando lançar eu aviso por aqui. Só aí que eu fiz a minha pausa pra comer e ver vídeo no YouTube. Gente, é sagrado. Todo dia vai ter a minha pausa do almoço e vídeo no YouTube. Inclusive, a minha pausa de hoje é depois de gravar esse vídeo. Não é por isso que eu tô acelerando, tá? E logo depois disso, eu fui gravar vídeo pro canal. Porque se eu não gravo, não tem vídeo. Então eu faço toda aquela função de ligar a câmera, botar microfone, colocar as luzes. Vocês não estão vendo, mas tem um negocinho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tem aqui duas caixas de luz. Aqui está o futebol. Isso aqui tem a câmera. Aqui está o microfone. Ele também está em mim aqui que vocês estão vendo. Depois disso, eu já me troquei. Porque eu tinha combinado com um amigo meu que a gente assistiu junto uma peça. O nome da peça era Mulher da Vã. E ela aconteceu no Teatro do Sesc, em São Paulo. E, gente, a atriz, Natália Timberg, ela é bem conhecida. E ela tem 95 anos. E ela estava num palco. Deus, se for da sua vontade, me deixa. Me deixa ser assim também. Gente, eu juro. É admirável uma pessoa de 95 anos estar no palco, sabe? Enfim, eu fiquei muito feliz de poder prestigiar isso ao vivo, sabe? E logo depois dali, eu já fui direto pra minha aula de interpretação pra audiovisual. Eu tô fazendo um curso na BeArte. Inclusive, vou deixar aqui o Instagram deles. E também meu agradecimento por terem me dado essa oportunidade. É um curso voltado pra interpretação pra câmera e pro cinema. Pra quem tem vontade de fazer filmes, séries. A nossa professora é a Melina Antes. E, gente, eu juro. Foi, tipo, muito, muito incrível conhecer ela. E poder ter a oportunidade de aprender com ela. Ela é fera. Ela é muito boa no que ela faz. E tudo que ela fala faz muito sentido. E ela me ajudou demais. Inclusive, agora a gente acabou de gravar o nosso vídeo de conclusão de curso. Que depois de muito estudar o texto, muito trabalhar as intenções. A gente fez uma gravação final. E olha que lindo ficou meu. Durante muito tempo, eu acreditei que as coisas simplesmente vinham do nada, sabe? Você tá lá vivendo a sua vida e pá, aconteceu. Mas não. Tudo é uma resposta. São sempre duas horas e meia de aula. Então, eu cheguei em casa lá pelas dez da noite. Aí, eu não fiz nada de muito especial. Só fui dormir mesmo. Sábado, eu fui treinar. Sim, eu também treino no sábado. Mas, pelo menos no sábado, eu escolho os exercícios. Então, geralmente é um treino mais legal, porque eu faço o que eu gosto. Claro, são exercícios importantes pra dança. Eu não fico brincando de parquinho na academia. Mas, eu escolho a ordem. Então, eu fico um treino mais de boas. Como eu acabei meu treino relativamente rápido, eu aproveitei pra passar no mercado. Fazer as comprinhas do que tava faltando. Tipo, umas saladas, umas frutas. Aí, eu me troquei. E foi o momento de dar a aula ao vivo pros alunos da comunidade Renata Schneider. Essa aula geralmente acontece sábado, às onze da manhã. É meia hora, mas é uma aula assim, ó. Que eu puxo, a gente trabalha alongamento, trabalha abertura, trabalha coluna. Já passei exercícios pra ponte. Então, sempre é uma aula bem completa pra já começar o sábado daquele jeito. Pra aproveitar o final de semana com o exercício cumprido. E sempre é muito gostoso estar com os alunos. A gente tem momentos de pausa, onde a gente conversa. De vez em quando eu marco uns bate-papos, que é só pra trocar ideia. Que aí não envolve fazer exercício. Se você tem vontade de ser uma pessoa mais alongada, menos destravada. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você virar aluno da comunidade. Tem várias opções de plano. Tem plano anual. Tem também o plano mensal. Caso você não queira se comprometer com um ano inteiro de aula. Pode testar por um mês. E como eu disse, além de aula ao vivo, também tem um monte de aulas gravadas. De balé, contorcionismo, mobilidade pra academia. Assim que a aula acaba, dá tempo de almoçar ligeirinho. Me trocar e ó, partiu o teatro. E eu geralmente vou a pé, então eu caminho até o metrô. E aí eu desço perto do shopping e vou caminhando até o shopping, onde acontece o Peter Pan. A gente tá nas nossas últimas apresentações. Talvez volte ano que vem. Talvez. Mas eu não sei dizer. Depende de muitas outras coisas. Eu costumo chegar no shopping geralmente uma hora e meia antes da peça. Aí o elenco se encontra no camarim. Pra começar a se arrumar, aquecer voz, zoar um com o outro, que é o que a gente mais faz. A gente põe figurino. Eu geralmente fico pronta muito rápido. Em meia hora eu fiz a maquiagem, botei a roupa e fiz o meu cabelo. A peça dura uma hora e quinze, então passa bem rapidinho. E pra mim sempre é muito gostoso de fazer o Peter Pan. Não, é uma peça muito cansativa, comparando com outras que eu já fiz. Mas é uma peça muito gostosa. As músicas são felizes. A plateia sempre tá animada. Vocês vêm me assistir ao vivo no teatro. Eu fico tão feliz. Aí depois da peça tem a sessão de fotos, que muitos de vocês acabam me encontrando. Me levando presentes, que são os presentes que eu abro aqui no canal. Tem vários vídeos no canal abrindo presentes de vocês. Aí depois eu volto pro camarim, tiro maquiagem, coloco minha roupa de Renata de volta. E vou pra casa. E geralmente quando eu chego, eu só tenho vontade de tomar um banho e não fazer mais nada. Porque nem no final de semana eu tenho muita folga. Mas nesse dia em específico, tinha uma amiga minha que estava de aniversário. E gente, pra mim, aniversário das pessoas é muito importante. Sempre que eu posso, eu vou. Eu odeio faltar aniversário. Então mesmo morta, cansada, eu fiz uma make. Botei uma roupinha e fui cantar parabéns pra minha amiga. Beijo, Helena. Espero que tenha aproveitado o aniversário. Foi bem divertido. A gente dançou, tomou uma caipirinha. E eu não lembro de mais nada depois disso. Devo ter chegado em casa. Como no sábado eu cheguei em casa de madrugada. Eu tava dando graças a Deus que domingo eu não treino. Então é meu dia de folga. Eu acordei lá pelas 11 da manhã, sei lá. Não lembro exatamente porque eu não fico anotando essas informações no dia que eu gravo. Do nada é grosseria. Mas aí eu só almocei e já fui direto pro shopping. Porque domingo é a mesma rotina de Peter Pan. Chega uma hora e meia antes, faz a maquiagem. Graças a Deus eu me dou muito bem com todo mundo do elenco. Então é sempre muito gostoso, é divertido estar lá. Não é um trabalho pesado. Porque imagina, você trabalha a semana inteira. Aí no final de semana você ainda faz um trabalho que você não gosta. Não dá, é bem difícil. Tem a sessão de fotos. E aí dessa vez, de novo, em vez de ir pra casa e descansar, eu fui assistir um espetáculo. Porque não basta fazer, a gente também tem que assistir. Eu fui assistir Hairspray. Que inclusive tem dois amigos meus que são muito especiais e estão no elenco. E gente, foi... Ai, foi tão lindo. Eu acho que foi um dos meus musicais favoritos que eu assisti esse ano. Tudo impecável. Os figurinos maravilhosos. Mil trocas de perucas. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais amo em São Paulo. É que sempre vai ter muitos musicais em cartaz. Várias peças acontecendo. E às vezes você tem que escolher entre uma e outra de tanta coisa, sabe? E eu amo ir ao teatro. Então, mesmo cansada, eu vou muito feliz, sabe? De poder estar assistindo. Porque eu sei que tem muita gente também que não tem essa oportunidade. Cansei. Parece que eu vivi de novo a semana inteira contando aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização de rotina. Coloca nos comentários quais partes da minha semana você gostaria de viver no meu lugar. Quais você não gostaria. Prometo que quando a minha rotina mudar de novo, eu atualizo vocês. Mas também lembrem de pedir, porque às vezes eu esqueço. Tenho muita coisa pra fazer, como vocês puderam perceber. Não deixem de me seguir nas outras redes sociais, porque lá também eu posto muito conteúdo legal. E também se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixa seu like, porque isso é muito importante. O like pode parecer nada. Pra vocês custa zero reais. Mas pra mim ajuda muito, porque o YouTube entende que é um conteúdo que vocês gostam. Então ele vai entregar pra mais pessoas. E assim eu consigo me manter trabalhando aqui na internet. E também sendo artista. E também fazendo mil aulas de dança. É isso. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.